As autoridades norte-americanas identificaram os alegados autores do tiroteio que fez 14 vítimas mortais e 17 feridos na quarta-feira em San Bernardino, na Califórnia. Os dois suspeitos mortos durante uma troca tiros com a polícia tratam-se de Saeed Farouk e Tashfin Malik. Farouk estava na festa, mas saiu mais cedo aparentando estar muito irritado. O tiroteio aconteceu num centro de assistência a portadores de deficiência. Os dois atacantes, na posse de espingardas automáticas AR-15, entraram numa sala de conferências e alvejaram funcionários públicos que participavam num evento festivo. Os familiares não conseguem entender o que os levou a praticar este ato. Não faço ideia. Não entendo o que o levaria a fazer isso. Porque faria ele uma coisa destas. Não faço mesmo ideia. Eu próprio estou chocado. Este será o ataque do género mais grave nos Estados Unidos desde o massacre que matou 20 crianças e 6 mulheres numa escola em Newton em 2012.